Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em Forza Horizon É isso aí, nós estamos de furca Furca! É! Bom, estamos dando aqui continuidade as nossas buscas aqui Se vocês deram uma olhada no mapa Ó, a maioria já tá feita, são poucas provas Faltam pra fazer Então vamos fazer o seguinte, cara Ó, vamos aqui, LB Vamos filtrar, vamos deixar o novo, não vencido Os postos, né, que é importante Isso aqui não, isso aqui não Placa de desconto, pode deixar Arrançaleiro também Que não vai mandar nada Aí, pronto, olha só Aqui tá limpo, aqui tá limpo Aqui tá tudo limpo Tem só algumas aqui Que bom, temos três aqui perto E vamos começar fazendo nessa aqui Que eu já vim aqui de propósito E vamos aqui, vamos continuar Ah, carro B Atual Elegível É uma corrida de circuito Superfície mista Stillworks Dirt Sprint Ah, quatro voltas Este é o meu carro que eu vou utilizar O meu furco que eu vou utilizar nesta prova É isso aí Bora lá Bora lá Sem mais delongas Eu gostaria de estar agradecendo Todo mundo que tá acompanhando Detonado no canal Mas é o seguinte Caiu muito o feedback deste game Tá Eu vou trazer todas as corridas Até o final Como eu tinha prometido Mas Não vou realmente trazer mais todos os dias Tem gente que me pergunta todo dia Cadê o Forza? Cadê o Forza? Não, não vou trazer mais todos os dias Porque o feedback caiu Beleza? Então, bora lá Continuando Sai, maluco Toma, mercedão, hein Meu fusca de rebenta Oh, oh Ah, passei muito reto dessa vez, hein Bom, estamos em quinto Vamos continuando aqui Ahn Temos mais Três Três voltas, né Basicamente Pra recuperar aqui E Passar E ganhar Do Malik Este viadinho Repetida riquim E Nós de furca, né E o cara aí De carro Bereza E tudo mais É, Malik Você já foi, meu filho E o cara aí E o cara aí Não vou conseguir manter Não vou me conseguir manter Fiz uma manobra muito arriscada Sai, sai, sai É isso aí É isso aí Tchau, Malik Tchau Vou deixar você passar, não Isso aí É, meu filho Você já me venceu Uma vez aqui Não vou deixar vencer De novo Ae, furcão Muito bem Vamos lá Terminar aqui E fazer A última Volta É, muito bem Muito bem Muito bem Ganhamos bastante Folga aqui Então tá bem Tranquilo Desta vez É, agora é só Realmente Administrar A parada Muito bem Vencemos Mais uma Bom, você realmente conseguiu fazer milagre Ah, nem me fala Minha filha Agora vamos Pulando direto Vamos rápido Rasteiro Para a próxima Corrida Que aqui nós temos Três Aqui Próximo, né É, só seguir aqui Eu passei muito próximo Dessa prova aqui Ah, isso Chegamos Melhor posição minha Que foi no terceiro Que vergonha, hein Carro D Carro asiático Ah, Steelworks Sprint É de novo Naquela Prova, né Estamos agora com um carro Asiático Mas você tem um carro Que pode em sua garota Eu vou comprar um melhor Aqui Porque, enfim Se eu terminei Terceiro Da outra vez Vou comprar esse Toyota Cada carro Lixo, hein Daryl's Flint Campeão Supremo Que já foi Para a roça Meu filho Faz tempo, né E... Vamos lá Vamos lá Vamos lá O load meio demorado Sempre deste game E... Mas vale a pena Esperar cada minuto Não tenha dúvida Vamos lá Acelerando Oh, oh, oh Porra, cara Vocês fizeram uma lambança Gigantesca Para não falar outra coisa Ali Howard Cara Porra Bati em todo mundo E meu carro Não anda mais Velho Ah Sai para lá Seu Zé Ruela Bom Bom Já chegamos em terceiro Depois daquela batida De frente Não é É só aê Tchau Tchau Bom Vamos baixar aí Muito tempo Hein 4 segundos Nós baixamos aí Dessa Volta Esperamos baixar Um pouco mais Ainda Isso aí Vamos lá Continua O carro derrapou um pouco Mas Tudo bem Achamos um segundo Estamos entrando na última volta E agora Realmente É só Ir para o abraço Esse carro sai um pouco De traseira Um pouco não Bastante De traseira Acelera Meu filho É só Terminamos O primeiro novamente Muito bem Continue acumulando pontos Estou gostando disso Bom Vamos Pela próxima Essa é um pouquinho Mais Longe Né É Só um pouco Né Vamos lá Vamos marcar ela no mapa E vamos Buscá-la Olha Olha ela aqui Então bora Muito bem Ó Posto Horizon Logo Na frente Não Tem erro Após 400 metros Vire A direita Agora vamos dobrar A direita A direita Aqui Simples De tudo E seguir Reto Ae Estamos já Chegando Aqui O nosso Objetivo É Chegamos US Muscle Mash A melhor posição Foi em terceiro Qual que é Nossa Eu não reparei É carro Até 80 Esse carrinho é legal Vamos lá Com ele Bora Vamos Correr Mais Uma Nossa 104 Número de corridas Já que eu fiz Caraca Bora Bora lá Tchau malandro Sai da frente Zé Ruela Bom Ultrapassamos Estamos em quinto E bora Buscar a galera Aqui Sai 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 Ae Primeiro Não Escorrega Carro Desinferno É Isso Ae Essa Prova É Bem curta Bem rápida Ai meu Deus Estamos patinando Meia hora Com o carro Véi É Isso Ae Terminamos De primeiro Mais uma Resultado Excelente Continue Assim Vamos lá Vamos continuar Com os corvetes Aqui E bom Temos tempo Ainda Tá rápido Hoje Vamos fazer Mais uma Prova Então Vamos Pra onde Pra cá Isso É Ae Segue Malandro Vamos buscar A próxima Prova Passei Ae Passei Passei Opa, calma. Pós 200 metros, você chegará ao seu destino. Vamos lá, estamos chegando ao destino já. Ah, é isso aí. Circuito Norte do Festival, corrida de circuito em asfalto 4 voltas. O carro tem que ser S de 1980 a 1989. Você não pode entrar nesse evento com esse carro. Terá que selecionar outro. Bom, vamos selecionar outro, porque eu não gosto daquele Porsche ali. O Ruff, né? Eu não gosto dele, então vamos procurar um outro. Ah, Ferrari, Ferrari F40. Esse carro aqui também tá legal, hein? Mas aí tem que upar. Vamos comprar a Ferrari. Tá, agora não é mais problema o dinheiro, né? Bem que um dia ele acaba. Eu não vou fazer mais nada com esse dinheiro também, então... Paciência. Os rivais são uma ótima forma de você ganhar dinheiro extra. Ao mesmo tempo, ter o direito de se cabar pra seus amigos. Beleza, cara. Bora, Ferrari. Por que que existe colocar Best Arena pra mim, hein? Nossa, Sean. Saiu! Sai, maluco! Sai, maluco! Ah, se tivesse esse carro antes, já teria vencido o Malik. Certamente. Ae, vamos lá, segura o carro. Vamos pegar o Malik. Ae, acelera meu filho, sai Malik. Ae, ae, ae. Grande problema é essa visão nesse carro que não dá pra ver quase o retrovisor. Ele fica aqui muito mal colocado. Eu não enxergo quem está atrás. Ae. Isso ae, maluco. Acelera, 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 acelera. Isso ae. Ae, 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 não prestei atenção, passei reto. É, meu. Agora sim, agora tá bom. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Está passando reto de novo, maluco. Isso ae, isso ae, isso ae, continuando. Ah, pronto. Vem me pegar, Malik, desenferno. É, vamos virar aqui a direita. De novo. Isso ae, continuando aqui. Vamos virar a esquerda mais uma vez. Primeira, segunda. Segue reto. Vamos finalizar esta volta. Pra nós chegarmos aí tranquilamente para a última volta. Com bastante folga. Com bastante tranquilidade. Aqui. É, malandro. Estão atropelando aqui os cones. Vamos deixar nenhum cone para os malucos atropelarem. Olha o avião passando, maluco. Muito bonito o cenário mesmo, cara. Esse jogo é sensacional. É, malandro. Estamos chegando no final. Com o Rufio eu não ia ganhar aqui, não. Com certeza, cara. Senta o dedo, senta o dedo. Muito bem. Conseguimos. Eu sabia que tinha visto velocidade em você. Bom, galera. Eu acho que é isso aí. Tá? É, sobraram ainda algumas provas para fazer. Acho que a gente consegue finalizar em mais um ou dois vídeos aí. Um pause aqui do Forza Horizon também, né? Deixa eu ver aqui o que sobrou. Sobraram essas duas provas. E depois sobraram essas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Esparam sete. Acredito... Não, esparam três aqui. Oito, né? É, mais dois vídeos. A gente finaliza. Não vou fazer essas de rua. Possivelmente não. Minha principal missão é terminar essas aqui. Tá? É... Tem agora o Ruf. E... E esta aqui. Bom, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. E a gente... Continua exatamente nesse ponto onde nós paramos. Para o próximo episódio de Forza Horizon. Beleza? Se você gostou desse like favorito. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Para não perder mais nenhuma novidade no canal. Vamos estar trazendo jogos novos. Já que nós estamos finalizando o Red Dead Redemption. E o Forza Horizon aí. Mais dois, três vídeos a gente finaliza de vez. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. E até o próximo vídeo aqui no canal.